O evento foi realizado na manhã de sexta-feira, dia 1º, na Ponte do Bizerrão. De acordo com Aurélio Suenes, presidente do Comitê de Bacias, a ação ambiental é um ato simbólico. Ela tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as questões ambientais. Nosso objetivo aqui é fazer levar até a casa das pessoas uma consciência sobre a questão ambiental. Então nós tivemos aqui, após a enchente, foi uma imagem que ficou clara para todo mundo, a quantidade de sacola plástica e lixo que ficou acumulado às margens dos rios. Para realizar o evento, a Copasa contou com vários parceiros e com a divulgação realizada pela imprensa. Outros movimentos já estão sendo planejados e o objetivo é de que estejam abertos à comunidade. Conseguimos vários parceiros. A gente não pode citar porque senão pode ser injusto, mas a gente tem a participação de bastante pessoas aqui. Pelo sucesso, a gente pretende fazer mais envolvendo, de repente, escolas, que eu acho importante, envolvendo a comunidade. Dessa vez a gente não fez, assim, não abriu para a comunidade porque é um serviço insalubre, né? E por ser um trabalho insalubre, eu acho que tem que ter pessoas preparadas porque pode acontecer um acidente e esse acidente, depois acaba que a gente tem que ser responsável. De acordo com o Tenente Rodrigues, da Polícia Militar do Meio Ambiente, a primeira ação ambiental é uma ação pedagógica. A iniciativa leva a população à consciência de que os problemas do meio ambiente podem e devem ser resolvidos. Essas enchentes revelaram alguns problemas estruturais em São João del Rey e região. E essa ação, ela visa conscientizar as pessoas quanto aos problemas que nós temos enfrentado, como, por exemplo, a sujeira dos nossos rios, assoreamento do rio, construção inadequada, às vezes em locais que realmente tem comprometido a segurança da própria pessoa e a questão do meio ambiente. Wilson Milani, gerente da Copasa, frisa a importância do rio das mortes e afirma que não basta conscientização. É preciso também que haja atitude. O trabalho é uma sementinha, né? Que a gente tem que plantar, tem que cuidar dela, porque ela demora um pouco a dar resultado. É muita questão de conscientização. A importância desse trabalho é exatamente as atitudes. Não basta nós termos consciência, termos as intenções. Nós temos que ter iniciativas, atitudes, né? Para exatamente poder recuperar, poder mostrar para as pessoas a importância que é o nosso rio das mortes.